E ainda falando de atletismo, no lançamento de disco, a brasileira Isabela da Silva conseguiu avançar para a final. Então temos aí mais uma possibilidade de medalha para o atletismo brasileiro. A Isabela Silva fez 61,52 metros lançando o disco lá longe e ela avançou na nona colocação da chave. Ao passar pela zona mista para conversar com os jornalistas, ela revelou um motivo mais que especial para ele estar feliz. Além de estar na final, essa é a estreia dela em Olimpíadas e ainda tem mais uma questão ainda mais especial. No dia da final vai ser o aniversário dela. Imagina só ganhar uma medalha de presente sensacional, só alegria. Vamos torcer por ela, porque a disputa vai ser na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Tamo junto, vamos que vamos. E só lembrando que tem mais uma esperança de medalha para o Brasil no atletismo. É o Alisson dos Santos. Ele se classificou para a semifinal dos 400 metros com barreira. O Brasil aí está voando no atletismo. No primeiro dia de estreia da modalidade, o brasileiro fez uma boa prova e chegou na segunda colocação sem fazer muito esforço. Agora imagina se ele se esforçar ainda mais. Ouro no Panamericano de Lima? Alisson é um dos principais nomes do atletismo brasileiro.